Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Escrituras Sem Ferbete E esse vídeo também será postado no canal Em Busca da Verdade Então, shalom a todos Que Urua Kadosh, seja sobre todo mundo Bom pessoal, nesse vídeo aqui, como a gente vai ver aqui Em Mateus 24, 19 Vamos falar um pouco sobre É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Quando Yeshua Hamashia disse isso Muita gente diz o seguinte Que essa afirmação dele Diz que um rico não pode ser salvo Rico não será salvo Somente um pobre poderá ser salvo Isso é uma afirmação errada Não foi isso que Hamashia tinha dito ali O que as pessoas não entendem É o seguinte Por que ele disse aquilo para o jovem? Porque o jovem, o jovem falou Bom, bom, ele disse, por que me chamas de bom? Se bom, é só meu pai que estás no céu E diz que faça para herdar a vida eterna Para herdar ao reino O reino vindouro Aí ele disse Cumpra os mitovolts Mostrando mais uma vez que Mashiach nunca disse nada de graça Mashiach não disse Levante sua mão Me aceite E vai viver para sempre Nunca disse Faça tudo e se arrependa E vai viver para sempre O que que Mashiach disse? Cumpra os mitovolts Amarás teu Deus Todo teu coração Todo teu entendimento Ajudar o próximo Aí vai, ele cita lá O chamar a Israel Mas ele diz Cumpra os mitovolts Mas aí ele diz Tudo isso eu já faço Então ele fala Então pega o que tens Doe aos pobres E viverás para sempre Aí ele pega e fica triste E vai embora Porque ele era uma pessoa de muitas posses De muitas riquezas Então aí Mashiach diz É mais fácil um camelo Passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico Herdar o reino dos céus E o que que ele quis dizer isso? Por que que ele disse isso? Por que que ele falou para o jovem isso? Porque o Mashiach tocou na ferida dele Ele sabia o que que ele queria Ele sabia que o seu coração estava nas riquezas Esse é o problema Você não precisa ser pobre para ser salvo Ou você não poderá ser salvo se você for rico Você poderá ser salvo mesmo sendo rico E você pode não ser salvo mesmo sendo pobre Se fosse assim era só doar Tudo que a gente tem Seríamos pobre Estaremos rico Aqui a gente não vai passar de 120 anos Ninguém passa de 120 Isso foi determinado por Idrei Vavrei Idrei Vavrei Mas podemos viver até 120 Agora compare 120 anos com uma eternidade É muito tempo Então não podemos comparar Uma eternidade com uma vida terrena Então se simplesmente fosse ser pobre Motivo para ser salvo Doaríamos tudo que tínhamos E seríamos salvos Mas não é isso Mashiach disse para ele Doar o que tinha Porque ele tinha o coração na riqueza Se o seu coração está na sua casa No seu carro Na sua fazenda Na sua empresa No seu trabalho Você não derrubará o reino do eterno Porque os reinos dos céus São na terra São no céu Não na terra Por isso que ele diz Buscais o reino dos céus E os demais Lhe será acrescentado Todo aquele que busca o reino do céu As demais coisas vão ser acrescentadas Em sua vida E mesmo se não for Você não conquistou Uma riqueza financeira Se você cumpriu os mitvotes Se você andar segundo os caminhos De Idrei Vavrei Tenha certeza que a sua vida Lá em cima será muito melhor Do que a de um magnata Por exemplo aqui na terra Porque talvez esse magnata Teve tudo Empregados Mansões Joias Teve tudo Mas não teve Ou não terá A vida eterna Porque ele deixou o seu coração Nas riquezas E não no reino dos céus Então Baxia diz Construir sua riqueza No reino dos céus Onde a traça não come Nenhum ladrão rouba Pois lá é pra sempre E como é que eu construo Uma riqueza No reino dos céus Muita gente não fala isso Como que eu faço Pra construir uma riqueza Lá em cima Cumprindo os mitvotes Honre seu pai E sua mãe Ajude o seu próximo Como eu falei no vídeo anterior Quer ser abençoado Abençoe Ah eu estou pedindo Pro senhor eterno Oh I de rei Vá ver rei Abençoe meu irmão Mas você está abençoando Seu irmão Você está pedindo Pro eterno abençoar Mas e você Você não é um vaso Você não é um servo Uma serva De rei Vá ver rei Seja você Essa luz Que você pede Para o eterno Ah mas eu ganho Só mil reais Só me sobra Duzentos reais por mês Dê cinquenta Pra alguém Vai comprar um remédio Vai ajudar uma pessoa Compre um cobertor Pro morador de rua Nesse inverno Dê um marmitex Pra alguém Que está passando fome Compre um remédio De uma criança doente Compre os mitvotes E você vai estar Construindo riqueza Lá em cima Lembre-se disso Davi disse Sou velho E já fui moço Nunca vi um justo Desamparado Nem a sua descendência Mendingar O pão O que ele quis dizer Com isso Aquele que é justo Aquele que cumpre os mitvotes O eterno jamais se esquece dele Nem a sua descendência Mendingar O pão O que não será só por ti O eterno Nos diz em Devarim Que eu punirei Até a quarta geração Daqueles que desobedecem Os meus mitvotes Os meus mandamentos E eu farei maravilhas Terei misericórdia Por milhares de gerações Daqueles que cumpram Os meus mitvotes Mas esse vídeo É para dizer Que é construir riqueza No reino dos céus É ajudar o próximo Honrar pai e mãe Amar o único Deus Não tem outros Elohim Diante do eterno Não cometerás Idolatria Não adorando um espírito Nem adorando o filho Quando adorar Somente aquele Que fez os céus E a terra A terra no singular Em Apocalipse Em Resgalos Nos diz E adorar Somente aquele Que fez o céu E a terra E não foi Mashiach Que fez nada E não participou Da criação Eu fiquei de trazer O próximo vídeo Seria esse Não deu para trazer Correria aqui em casa No trabalho e tudo Mas eu estou Não vou falar nisso Nesse vídeo Mas em breve Eu falarei Então o próximo vídeo Eu irei mostrar Na Bíblia Não são palavras minhas Nas escrituras Tanto de Gênesis Quanto até lá Na Bride Radachá Chamada de Novo Testamento Esse nome é maligno De novo Porque não há velho Nem novo Há somente uma escritura É Mostrando que o eterno E de rei Criou todas as coisas sozinho Ele não teve ajuda De ninguém Na hora que criá-las Não teve ajuda De ninguém Ele criou tudo sozinho Eu vou trazer as passagens E as passagens bíblicas Mostrando isso Que ele criou sozinho Mas muita gente fala O que ele diz É mais fácil um camelo Passar no buraco De uma agulha Do que um rico Herdar o reino dos céus O que ele quis dizer Mas as pessoas Imaginam Uma agulha E um camelo Passando dentro de uma agulha De uma agulha De costura Certo Eu sempre imaginei assim E não é assim Existem duas versões Tá Aí cabe você Na qual que você acha Que é a correta Eu não vou afirmar Nenhuma das duas Embora a do camelo No muro Cai melhor Com a ocasião Com o contexto E tudo Eu vou contar Uma pequena história Para vocês Primeiro que a palavra Que diz camelo Na mesma tradução Pode ser corda grossa Então poderia ser Mais fácil Uma corda grossa Passar no fundo De uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Essa também é uma versão Que também Pode ser estudada Você pode pesquisar Lá no hebraico E a mesma palavra Para camelo É corda grossa Deriva Da mesma Do mesmo Do mesmo Verbo Tá bom Agora Existe a versão Que é mais aceita Que é a do camelo Vou deixar para vocês Aqui Desse lado Vou ficar para cá Para não atrapalhar a imagem Existe uma versão Que na cidade De Jerusalém E outras cidades muradas Que quando era a noite Ou quando estava em guerra Fechava-se os portões Para os inimigos Não entrarem As imagens Já está passando para vocês Vou deixar alguns modelos Para que vocês vejam Então Quando era o final do dia Era fechado Esses portões Para evitar De bandidos De ataque De inimigos Ou quando estava em guerra Era fechado o portão Do lado do muro Havia um buraco Igual vocês estão vendo aí E esse buraco Ele é semelhante A um buraco de agulha Então Do lado desse buraco Do lado desse muro Havia um buraco Semelhante A um buraco de agulha E era um buraco Bem fininho Bem estreitinho Então não passava Uma pessoa Por exemplo Não conseguia entrar Com um saco de dinheiro Com mercadorias Nem nada Só passava ele Por exemplo Se um soldado Tivesse para atravessar Para guerrear Ele não passava Com a armadura Que ele usava Ele tinha que deixar Toda a armadura Arrancar tudo E passar só ele Então nisso Do outro lado Dos outros soldados Já espetava ele Porque as espadas Já matava ele Então o soldado Não podia entrar Por aquele buraco Era um buraco Para uma pessoa Civil Um cidadão Que teve que sair lá fora Ou está chegando De viagem Mas os seus bens Não podiam entrar Então você tinha que escolher Ou entra você Ou entra você Ou entra sua riqueza Um comerciante Que chegasse fora de hora Com camelo Cheio de mercadorias Ou com bolsas Sacolas Não entrava Entrava só o rapaz Ou as coisas dele Ou o camelo Se abaixava Baixava assim E ajoelhado E passava Porque é mais fácil Um camelo Passar no fundo De uma agulha Vocês vão ver aí Tem até um desenho Lá no muro Com um desenho De um camelo Passando abaixadinho Então quando ele disse Ele trouxe palavras Para o cotidiano da época Então era mais fácil Um camelo abaixar E passar ali Pelo buraquinho Da agulha Do que um rico Entrar pelo reino dos céus Então essa é a relação De buraco De agulha E camelo Então existe a versão Que a tradução correta Pode ser corda grossa Ou se formos olhar Por uma cidade De muros Como é Ierushalay Na época de Machia Com a passagem Um buraco Num diagulha Então Só para ficar entendido Ou você passava Você Ou passava As suas riquezas Assim Machia quis dizer Ou você escolhe Ter o coração No reino dos céus Entrar para o reino dos céus No coração Ou você fica Com o seu coração Nas riquezas E não entra Porque a riqueza No coração Não entra no reino No reino adorar Somente Não há dinheiro Não há riquezas Não há joias Não há posses Não há fazenda Nem nada O coração Tem que estar No eterno E como que constrói Essa fortuna lá Mais uma vez Cumprindo os mitvotes Você constrói Riquezas no céu Então eu espero Que ele tenha dado Para entender Ali a relação Era Nas muros Existia esse buraquinho Onde o camelo Agachadinho Assim não conseguia passar Mas o camelo Também só passava Sem nada Se ele tivesse Composto Essa cor Não passava nada Então Essa é a relação De buraco De agulha Com corda Com o camelo Por isso que eu falo Se você não conhece As escrituras Se você não conhece A Torá Se você não conhece A cultura judaica A cultura hebraica Você não vai entender As escrituras Vai aparecer Tudo coisa sem sentido Então quem não é inscrito No canal Se inscreva Deixa seu like Curte, comento, compartilho Se você não faz parte Do nosso grupo De Teshuvá Grupo de retorno O link está na descrição Se inscreva lá Entre lá Quem quiser E quem não é inscrito Já se inscreva Marca o sininho Se puder compartilhar O vídeo Fico muito agradecido E que o rua Do Kadosh Kadoshim Seja sobre todos nós Um forte abraço Fiquem todos na paz Shalom Adonai A todos